Fala galera da pós-graduação Bodybuilding Coach, aqui André Pagé e eu tô aqui com o João Neto, já foi meu aluno de poses online, primeira vez que a gente se encontra pessoalmente aqui, ele é atleta do meu irmão Balestrin também, e a gente vai dar uma passadinha rápida aqui nas poses dele pra ver como é que ele tá. Ele é clássico, vai lá irmão, se me relaxar de frente. Vou mostrar, ó, ele só vai trabalhar com a sunga um pouquinho mais alta, né, pra dar um... Aí, ótimo, lembra de você abrir bem o externo costal, né, então o que eles estão fazendo hoje em dia, ó, primeiro eles fazem o Bracing, ó, tira todo o ar, e aí, isso, ó, aí mantém cheio lá, beleza, perna, isso, né, jogou o quadril um pouquinho pra frente e rasgou pros lados, exato. Quarto de giro. Boa. Beleza, pode estender um pouquinho esse braço aqui, ó. Isso, tá? Então você imagina que você tem uma cordinha aqui, né, acontece, ó, você pode girar primeiro pro outro lado, mostra as costas, contrai o glúteo, e aí você gira esse braço aqui, você estende, ou você puxa um pouco pra cima, ó. Isso, aí ela fica bem bonita. Legal, depois ele manda o vídeo pra você, tá bom? Pra você lembrar. Costas, relaxado. Boa. Perfil direito. Ótimo, você viu como ele pega bem certinho, ó. De frente, duplo bíceps. Boa. Peitoral, melhor lado. Boa. Olha como ele sabe valorizar bem a posterior dele. Pra girar um pouquinho mais o tronco aqui, mão só. Um pouquinho a coisa. Boa. Então melhorou, hein, cara? Melhorou bastante, hein? De costas, duplo bíceps. Dois. Um. Quando você olha assim, tentando achar um defeito, não é tão fácil, porque a coisa tá ficando bom. Abdominal e coxa, teu glúteo melhorou também. Isso, ó. Faz aquela mesma contração da tua base semi-relaxada, tá? Do abdômen. A perna, tá? Isso. Assim? Isso. Como você faz a tua semi-relaxada, ó? Vágua. Rasga. Rasgou pro lado. Isso. Essa mesma contração, né? Do abdômen. Isso. Vácuo. Ótimo. E a favorite class pose. Boa. Acho que dá pra você colocar a mão mais do lado, assim, com ela fechada o punho. Isso, ó. Aí. Quanto mais você girar pra aqui, ela vai sair mais, ó. Aí. Legal. Pode relaxar. É assim, ó. Eu só acho que a hora que você tá na duplo bíceps e você tá virando, cara, é tipo, você tá ficando de lado já. Vá direto reto. Porque, entendeu? Senão você vai tá no ângulo do árbitro que vai que você não tá bem na frente pra ele, entendeu? Duplo bíceps. Duplo. Ó, você tá aqui no duplo bíceps de costas. A hora que você faz assim, em vez de você fazer assim, você já cai direto nela. Cai direto no abdômen. Vamos fazer mais uma vezinha. Duplo bíceps primeiro. Vamos lá. Duplo bíceps. Pou. Side chest. Boa. Bem boa, cara. Boa. Back double bíceps. Abdominal e coxa. Já cai direto no bracing. Tuf. Isso. Agora você puxa o vácuo. Ian, your favorite class pose. Boa. E ficou. Thank you gentlemen, see you in the finals. Orra. Parabéns. Cara, ele, oura, mano, você tá bom, cara. Gostei. Ó, se veja como é questão do cara saber valorizar, né, irmão? Olha o cara, ó. Ele, né? Tipo, ele é consciente. Ele já se mantém. Então, né? Se veja. Tipo, você olha ele, né? Cara, ele é um cara que dá pra você ver, que ele treina e tal. Mas olha como... Não tô dizendo que você é ruim. Mas, ó, olha como ele cresce na pose. Faz a tua peitoral ao melhor lado, ó. Olha o posterior dele, ó. Ó, tá vendo? Né? Então, ele é um cara que, tipo, te surpreende a hora que posa. Entendeu? E aí tem muitos caras que você espera mais e ao contrário. Tipo, ele para a água e cheio. É. Só que porque é o cara que você vê na academia e daí você aceita aquilo. Você aceita aquilo, né? Você compra aquilo. Eu não vou citar nomes, mas... Tem um cara que tem um braço, principalmente um braço muito bom. Tu vê ele na academia ali, pô, tu fala assim, pô, esse cara dele não chega, pô. E não adianta, cara, é, tipo assim, é o cara... Porque, assim, ó, eu conheci ele, a gente começou a trabalhar pose, cara. E ele já era compacto desse jeito. Só que ele, você percebe, assim, que ele entendeu muito esse lance da estética. Nunca conheci, online só. Primeira vez. Mas aí, tipo, ele já tem uma dimensão das poses. Já? É, eu venho treinando bastante. Tanto que não teve nem o que ver. E ele é aluno do balestrinho, cara. E pro balestrinho falar que tá bom, porra, foda. Né? Tem que ficar na condição. Quanto você tá pesando, irmão? 77? Agora eu tô oscilando entre 77 a 80. Aham. Teu off foi o quê? Uns 86? Oh, cara, teve que caro... A tua vontade é o quê? Ele ganhou, ele foi campeão nas duas, sabia? Eu queria ir nas duas. Pois é. Mas mete uma pose de menz aí, já, só pra você ver. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Vai ser fácil. O que dá pra você fazer aqui, ó. Joga como se fosse aqui, ó. Aqui, um pouquinho de flanco. Agora teu quadril fica aqui. Monta uma expansão, a pose pra cá. E aí que você traz ela pra cá. Ó. Isso. Ó, teu quadril fica pra cá. Montou a pose reta aqui pra cá mesmo. Monta. Expande. E agora o quadril fica aqui e você traz tudo pra cá. Então, irmão, eu acho que você vai melhor de clássico, irmão. Entendeu? Tá? Porque acontece assim, veja, você é bom de menz. Mas, cara, tipo, menz é que nem o caso do Ramon. O Ramon é muito mais blocado e ele perde por esbanse, por causa de largura. Então, qualquer menz lá que tenha uma ombro maior que o teu, entendeu? Agora, esse conjunto teu, que é principalmente por causa das tuas pernas posterior, que é o que é diferencial, que faz o chão clara e dá pra poder ganhar dos caras, entendeu? Que bate... Então, você tem mais... Você tem um botão de... O nove equalizador, em vez de um botão de três, que é a pose de menos, é a frente e costa. Entendeu? Então, você tá na Classic, é cinco poses. E todas elas tuas são boas, entendeu? Bem conectada. E a Classic, ela é um bodybuilding, mas ela é um bodybuilding que ela permite, ela aceita que um atleta que não seja volumoso, mas que monta uma complexão estética bonita, ganha o half diesel. Ele é bem menor que todo mundo. Mas por que ele tava em segundo? Porque ele sabe fazer o negócio, entendeu? Então, a Classic, ela permite isso. Entendeu? Tipo, o Marins, ele é menos volumoso, mas se ele... E também da integral? O Diego Galindis? Pequeno, mano. Mas ele, na hora que posa, acontece isso. Entendeu? Ele cresce. O sol dele abre muito, a perna dele é muito boa, mas tu vê que o braço dele não é bom. Isso. O urs também, o urs é pequeno no braço do cara. Pós-ano, mano. Pós-ano não cresce. E assim, ó. E você, tipo, é que geralmente o cara, pra ele tá do teu tamanho, ele não é completo. Entendeu? Então, assim, o problema não é que tem que ser muito maior. O problema é que o cara não vai ter posterior, não vai ter glúteo. Aí ele só vai se ligar nisso, olha, ele já ficou mais pesado. Você não, você tá completinho. Então, vale mais você, ó, teu glúteo é bom, entendeu? Então, e eu acho assim, cara, que nem, ó. É que você tinha uma facilidade, né, irmão? Mas vamos falar bem real. São duas poses diferentes. Tá ligado? Tipo, pensa, quando você tá pensando em ficar com envergadura, você tá sempre com a costela aberta. Até na hora do abdômen você tá com a costela aberta. Entendeu? E na mesa é o contrário, você tem que ficar sempre fechado. Então, são coisas antagônicas, tá ligado, irmão? Legal. E é cansativo, tá? Porque eu subi no Sul Brasileiro, aí depois eu fui pro Rossi Paule, né? Aí eu ganhei duas categorias em ambos. Os dois campeonatos. O Floveral, de Mendes e de Clássia também. Só que é, passava, eu subia na Novaes, ia pra Open e depois, tipo, aqui era duas categorias, né? E na outra, mais duas. Aí, tipo, eu subia no palco, trocava de... colocava sumbo ou bermuda, voltava pro palco. Cheguei oito horas da manhã e saí vinte e três horas da noite. Uh! Cansado. E sem poder comer, nem nem nada. Foi a condição do Mr. Santos. Então... Mr. Santos, no dois mil e vinte e um, que eu peguei em top três, foi um caos também. Os caras saíram... E às vezes você pode estragar o físico, tentando ficar nessas duas categorias. O Vini fazia assim, como ele tava lá, né? Ele falava, eu ia subir, por exemplo, na Clássia, pro overall da Clássia, ele falava assim, só que ele pensava já na Mendes, mais tarde, que era depois. Então, era meio que, eu não podia carbar tanto. E era uma parada complexa. Só um parteirão. Ele tinha que sair atrás de um quarteirão pra você. É uma parada complexa que, tipo, é melhor tu focar só em uma categoria. Porque, assim, ó, o teu, o que acontece, ó, tipo, você percebe que, ó, o que que é o lance dele? Envergadura. E ele tá ficando bem profundo, entendeu? O que que é o teu lance? É profundidade. E você tá ficando, tá ligado? Então, assim, então eu acho, cara, que você vai... Eu não sei, mano. Eu acho, lógico, tem dois tipos de pensar. Ah, mas eu já tô pagando uma inscrição, vai... Cara, na maior parte das vezes, tipo, beleza, experimenta as duas. Mas eu acredito que você focar só numa, às vezes, tipo, é... Sai um resultado melhor. Sim, tipo, anular isso ou a outra e mais da mesma categoria, entendeu? Entendeu. Pra tu não ficar... Ah, eu vou ter que colocar a bermuda, eu não posso perder tanta cintura. Tipo, não posso carbar, tu não fica tão cheio pra categoria. É verdade. Então, é ter só uma linha reta ali. Porque o homem te pretende, ó, é difícil. E tu sofre mais do que... Sofre o dobro do que subir só em uma categoria. Eu subi nas duas, eu sei como é. Tu sabe como é, sei lá. Era tipo, eram quatro categorias num campeonato. Você foi no mesmo dia. No mesmo dia. Só que eu fui no dia seguinte, tipo, eu subi na Clássica, no sábado, e depois na Mendes, no domingo. Não, o meu foi tudo no mesmo dia. Tipo assim, ó, eu ganhei na Novaes, aí fui pra outra, ganhei na outra. Aí fui pra outra categoria. Aí ganhei na Novaes, ganhei na outra. Aí subi no overall, aí depois subi no outro overall. Isso tudo no mesmo campeonato. Aí foi, eu ganhei os seis troféus. Foi lá no Rossi. Seis cavalinhos. Mostra. Foi, tipo, foi ali. Eu saí de lá. Destruído, né, cara? Destruído. Tipo, não é à toa aqui. Só que é bom pra troféu, né? Em três campeonatos que eu participei, eu tenho um 15 e troféus. Tem que pagar excesso de bagagem, né? Pagagem. No sábado que eu fui na Clássica, eu fiquei tão tenso lá no palco, tipo, que isso aqui depois, na hora que eu fui dormir, tava doendo tudo, cara. Não tinha respirado, não tinha traído. É que naquela vez você tava mais pra mim e até que deu boa na Clássica. Agora você tá bom pra Clássica, entendeu? Bom, isso beleza, irmão? Massa, né? Obrigado, obrigado, pessoal. Tamo junto. E esse é fera. Esse aqui é o paisão. Tá bom.